Oi gente, tudo bom? Eu sou a Mayara e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então gente, pro vídeo de hoje nós temos uma convidada especial que vocês sempre me pedem pra gravar com ela, que é nada mais nada menos que... Solonin Golo Golo. Ela tá gostando de que é muçulmana aqui. Então gente, hoje eu vou gravar com ela. Eu não sei qual vai ser o título desse vídeo, né? Porque eu ainda não pensei. Mas hoje eu vou arrumar a Mariana aqui com vocês. Vamos fazer basicamente um arrume... Mariana, pelo amor de Deus, vamos fazer basicamente um arrume-se-me-irmã... Arrume-me-irmã comigo. Por isso que eu tô falando esse trapo aqui. Por isso que ela está assim e eu estou assim. Porque hoje eu vou só maquiar ela. Eu já tô prontinha aqui, fiz essa maquiagem lá no Instagram com vocês. Que inclusive, né, vou deixar o nosso Instagram passando aqui na tela. O meu, o dela e o de Davizinho pra vocês irem seguir a gente, tá? Então é isso aí. O que a gente vai fazer? A gente vai começar com a maquiagem, né? Ela vai sentar aqui e eu vou fazer a maquiagem nela. E aí, Mariana, ela não pode meter um dedo no que eu vou fazer. Ela não pode dizer que não gosta. Eu vou fazer tudo do meu jeito, do jeito que... Do jeito que eu quiser. Ela não pode se meter. Cabelinho também, né? Cabelo também e look também. Vou escolher um look bem topzinho pra ela. E é isso aí, gente. Tá bom? Vamos lá iniciar. Vamos lá pra make. Vou sentar ela aqui na penteadeira pra gente começar. Sente se eu quiser, viu? Prontinho. Vamos lá começar a maquiagem. Vou começar limpando. Cheguemos, viu? Limpando a pele dela com tônico. Porque, Mariana, ela sua aqui não é brincadeira, não. Aí toda maquiagem que for fazer nela tem que limpar. Ela não faz isso, mas tem que fazer. Eu vou passar por aqui por trás. Eu limpo um. E aí vou limpar aqui a pele dela bonitinho. Por que você não bota uma tiara daquela em mim pra ficar melhor? Quer botar? O cabelo quero. Vou buscar. Agora foi. Pronto. Vamos lá. Agora vai. Ó aqui, ó. Pronto. Limpou. Agora eu vou passar um sérum. Vou passar esse daqui, ó. Um sérum. Pronto. O sérum já tá quase seco. Agora eu vou vir com esse... Esse... Ele é um sérum também, mas é tipo um sérum hidratante. Aí eu vou pegar aqui um pouquinho. E vou passar um pouquinho também na pele dela. Porque quanto mais hidratação, melhor. O hidratante também já secou. Agora eu vou vir com esse primer aqui da Ruby Rose. Que é o pré-primer. Eu falo erradinho. Eu falo erradinho, viu? Aí eu vou aplicar um pouquinho aqui. Pronto, gente. Como vocês viram, ó. Eu fiz uma misturinha aqui com a base da Tracta. Fecha aí, vai lá. Fecha aí. Com a base da Tracta e esse Fix Finish aqui da Ruby Rose. Que diz Mariana que não sabe usar. Coisa mais fácil da vida. Só misturou. Não. Não. Aí é onde você se engana. Eu não misturei, né? Eu, tipo, passei ele na cara. Não, pô. Tem que misturar com as coisas. Porque ele serve pra várias coisas, sabe? Eu, tipo, passei ele na cara. Pronto, pele finalizada. Dá uma viradinha. Agora eu vou finalizar essa pele de respeito com essa bruma aqui da Fale Beauty. Essa daqui é a Mate. Eu não vou passar a Glow porque a pele de Mariana já tá brilhando demais. E ela não gosta muito de pele, assim, muito brilhosa. Mas hoje eu não sou Mariana. Hoje eu sou Mariana. Pois é. Mas eu também não gosto, não, muito de Bruma Glow. Pronto, gente. A pele dela já tá toda pronta, né? Como eu falei pra vocês. Aí a gente já esperou a bruma secar. Então, agora a gente já vai começar com os olhos. E no olho de Mariana eu vou usar... O olho? Essa paleta aqui, ó. Da Pop. Que nunca mais eu usei. Ela é essa daqui de 30 cores. Ela é muito linda, essa paletinha. Eu ainda não sei que maquiagem que eu vou fazer nela. Mas bora lá, né? Eu vou começar usando um pincelzinho assim. Porque eu não sei o que eu tenho com um pincel pequeno. Eu fico falando assim. Ah, eu vou usar pincel pequeno porque meu olho é pequeno. Não, eu gosto de usar pincel em qualquer maquiagem, em qualquer pessoa. E aí eu vou começar com um rosinha mais clarinho. Deixa eu ver aqui um rosinha mais clarinho. Vou usar esse aqui, ó. Peguei esse rosinha claro. E eu vou fazer primeiro esse olho dela aqui. Depois ela já vai aparecer aqui com o outro olho pronto. Vou pegar o rosinha claro e vou aplicar aqui. E vou puxar em direção à sobrancelha. Vou pegar mais. Ó, vou fazer uma maquiagem mariana que eu gosto muito de usar em mim. Porque vocês sabem que eu adoro um rosa, por isso que eu tô fazendo rosa. Mas agora eu vou pegar esse pincel fofão e aí vou esfumar a borda desse rosinha. Vou pegar essa corzinha aqui, ó. Que é tipo um beijinho. E eu vou esfumar a bordinha. Passei o primeiro rosa. Ficou assim, ó. Deixei bem esfumadinho já, que é pra depois não ter trabalho de esfumar. Aí agora eu vou vir com o rosa shock, viu? Vou ver que esse rosa... Vê que esse rosa aqui é esse aqui, ó. Bem fortão. E vou aplicar dentro desse aqui. Ele quase não vai aparecer. Mas é só pra deixar essa parte aqui de dentro mais intensa, sabe? Assim. Aí agora eu vou vir esfumando também com esse pincelzinho aqui, ó. Aí ele vai acabar sumindo mais. É só porque eu queria esse cantinho aqui bem rosinha mesmo. Aí de rosa é isso, tá bom? Depois a gente só vai voltar com a sombra só pra intensificar mesmo. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa minha sombra aqui, ó. Da Playboy, essa líquida. Vou pegar um pouquinho dessa sombra. Com esse pincel aqui. Eu ainda nem tinha pego o pincel. Aqui, ó. Com esse pincelzinho da Macrylan. Eu vou pegar um pouquinho dessa sombra. E vou aplicar aqui no início do olho dela. Acho que dá toda a diferença. Aí agora eu vou esfumar. E depois vou selar com essa sombra branca aqui, ó. Aquele esquema, né? Que vocês já sabem quando eu faço essa maquiagem. Pronto. Passei o branco. Fecha aí pra ver como é que tá ficando. Vou dar um zoomzinho aí pra vocês verem direitinho. Tá ficando assim. Aí agora eu vou vir com um pigmento da Ludurano. Vou escolher aqui um pigmentinho pra gente usar. Eu já sei qual que eu vou usar, na verdade. Só tenho que pegar aqui ele. Já sabe desse jeito. Aqui, achei. Vou usar esse pigmento aqui, ó. Essa aqui é a cor número 8 da Ludurana. Aí, pra fixar esse pigmento, eu vou usar uma cola de glitter. Eu ia usar um primer da Ruby Rose, mas eu vou usar a minha cola que tá mais fácil aqui. Vou pegar aqui a cola, que é essa daqui da Dalla. Vou fazer um... Vou botar um pinguinho aqui na minha mão, ó. Aí eu vou dar uma espalhadinha e vou dar umas batidinhas, que é pra secar um pouquinho. Aí eu vou colocar aqui e depois eu vou vir com um pigmento. O olho tá quase finalizado. Agora, pra finalizar essa maquiagem, que é o toque final, eu vou vir... Quer dizer, ainda falta a parte de baixo, né? Mas é quase o toque final, digamos. Vou vir com o delineado. Vou fazer um delineadinho gatinho aqui. Nela. Pronto, fiz o delineado. Não fiz tão grande como eu faço em mim, porque eu fiquei com medo de errar, né? Que eu não sou acostumada a fazer delineado em ninguém. Só eu sou acostumada a fazer em mim. Mas agora eu vou fazer a parte de baixo. E aí na parte de baixo eu só vou passar a primeira sombra. Vou usar esse rosinha aqui, ó. Bem rapidinho. E já vou aplicar. Olha pra cima. Pronto, gente. Maquiagem toda finalizada já. Fechou o olho? Ó, fiz o outro olho também. Delineado. Tudo bonitinho. Gente, ignore... Ignorem a minha boca e a minha mão. É porque eu fui inventar de tentar usar isso aqui como batom. Aí é uma bocha que deu. Mas ignorem. Agora a gente vai arrumar... Sim, a boca também. Eu fiz a boca da Kardashian. Vocês já sabem, né? E aí agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou arrumar os cabelos. Olha que bruxa. Os cabelos da minha irmã. Ih, minha filha. Agora você aí em cima vai ser complicado, viu? De arrumar seus cabelos. Pera aí. A gente vai procurar aqui um jeito melhor de arrumar o cabelo dela. Melhor posiciona. Pronto. Achamos uma posição melhor. E agora... O que eu vou fazer? Vou fazer... Sim, eu acho que eu não falei pra vocês. Mas o penteado que eu vou fazer na Marie... É esse aqui que eu tô... O coquizinho, né? Porque... Tô fazendo as coisas que eu gosto de fazer em mim. Então... Fazer esse coquizinho. E também porque o cabelo dela é liso, né? Esse é o último... O único... O único... Mini... O único penteado que dá pra fazer pra ficar parecido comigo. Então... O Ero Elui. Aí, gente. O coque foi também já. Agora eu vou colocar o quê? Agora eu vou preparar o look dela. Eu acho que a minha bandana preta... Ela tá suja. E eu acho que só vai combinar a bandana preta. Porque a amarela não vai combinar com o rosa, né? Não vai combinar o rosa com o amarelo. Então, o que é que eu vou fazer? Mãinha, ela tem esse negócio aqui, ó. Mas eu tenho minha bandana preta lá dentro também. Na minha... Na minhas coisas que eu trouxe. E é? É. Então, vamos lá pegar. Aê, ó. Colocou a bandana. Bonitinha. Agora eu vou colocar aqui. Meu Deus, a minha boca tá... O que é que a gente vai fazer agora? A Mariana vai dar o close. Então, fiquem aí com o close. E aí, galera? Galera, o que é que vocês acharam? Mayara? Mariana. Ficou muito parecida, gente. De verdade. Tipo assim, com o meu estilo, né? Porque, obviamente... Eu não sei. Tem gente que fala, né? Que a gente se parece. Tem gente que fala também. Mas, realmente, essa maquiagem é a minha cara. Esse call que usa a bandana, né? Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Inscreve, deixa teu like. Comenta aqui também. E também segue a gente no Instagram. E lembrando, gente, que o canal de Mariana vai estar aqui no link da descrição, tá bom? Vai ser o primeiro link da descrição. Se inscreve também lá. Assim que vocês abrirem a descrição, já vai estar lá. Canal da Marie. Então, vão lá se inscrever no canal dela. Se inscrevam muito pra ajudar, tá bom? E é isso aí. Gostou? Amei. Beijo, vidas. Tchau, tchau, tchau.